E aí, pessoal? Eu sou a Michele, professora de espanhol, e a nossa aula de hoje é sobre contrações, tá? Na verdade, a aula de hoje, ela é uma continuação da aula, parte 1 de artigos, certo? Então, assim, se não viram a aula de artigos ainda, não sabem nada de artigos, tem que dar uma olhada naquela aula lá. Ah, como eu falei, né? Uma continuação, por isso eu botei aqui as formas dos artigos pra gente relembrar. Eles podem ser determinantes, la, las, el, los, que é o nosso a, as, o, os, indeterminantes, una, unas, un, unos, que é o nosso uma, umas, un, uns, e o neutro, lo. Se tu não lembra o que é esse lo, se tu não lembra como é que está funcionando, volta na aula. Bom, contrações, né, são, é, né, são quando um artigo e uma preposição, eles se unem, eles se contraem. Em português, nós fazemos muito isso. Fui numa médica que era maravilhosa. Numa, onde eu contraí o em, né, a preposição em, mais o artigo uma. No entanto, em espanhol, as contrações de artigo são apenas duas. Solo hay dos. Então, só tem duas formas de contrações. Voy al vestibular, vengo del vestibular. Onde, no primeiro exemplo, eu tenho a união da preposição a, mais o artigo definido masculino, singular, el. Que significa, em português, né, ao. No segundo exemplo, vengo del vestibular, eu tenho a preposição de contraída, unida ao artigo masculino, singular. E significa pra nós, do. Seguinte, só existe essas duas. Todo o resto, todo o resto, em português, se separa. Víde, se a gente dá uma olhada, nesta tabela aqui. O nosso A com crase é A lá. Aos, a los. As, a las. Da, de la. Das, de las. Dos, de los. E assim vocês podem perceber, tá, em todos os outros exemplos. O que que eu vou chamar atenção de vocês? Se vocês olharem essa tabela, vocês vão ver que cada uma dessas opções, quase, quase, né, quase todos, tem uma opção de tradução só, correto? Uma opção de passagem do português pro espanhol. Quer dizer que o nos, sempre que o nos do português aparecer, em espanhol é em los. É uma opção. Sempre que o dos do português aparecer, em espanhol é de los. É uma opção. No entanto, se vocês prestarem bem atenção, tem dois, né, duas partes da tabela, que tem duas opções de transposição pro espanhol. Que é o al, que é o al, perdão, e é o do. Isso quer dizer que o al em espanhol pode ser alô ou pode ser al. Que o do em espanhol pode ser delô ou pode ser dele. Por que que existe essa dupla possibilidade? Por quê? Porque, lembrem que em espanhol existe o artigo neutro, né, só que em português esse artigo neutro ele não existe. A gente vai usar o artigo masculino singular normal. Em espanhol, quando o neutro aparecer, ele não se contrai, porque contração é sempre a mais el ou de mais el. Por isso aqui, ó, quando o neutro aparecer é alô ou delô. Vamos pensar num exemplo? Em português, quando eu digo Do alto da montanha se vê o mar. Eu tenho um do. Assim como na frase Vamos ver como essas frases seriam escritas. Começando pela segunda. Se eu fosse transpor Aqui o meu do, ó, nem vai aparecer pela presença do possessivo. Então eu tenho que ter muito cuidado, porque nem sempre a tradução e a transposição é igual. Aqui na primeira, se eu olhar assim, né, eu tenho uma preposição de mais um artigo. No entanto, o artigo que aparece aqui é o artigo neutro, quando eu vou traduzir isso aqui para o espanhol. Quando eu vou dizer isso em espanhol, não há contração. Então, eu vou dizer De lo alto De la montanha Se vê o mar. Vejam que aqui, ó, não vai contrair. Então é por isso que eu tenho duas opções. Ah, mas e aquela outra frase que tu tinha dito, Michelle? Aquela do fui numa médica. Como é que será que isso fica em espanhol? Como eu falei para vocês, fui numa médica maravilhosa Que nós contraímos Eita, apertadinho mais como, tá? Em espanhol Não contrai Fui Em una Tá? Separado Então é só olhar aqui, ó, esse monte de contração que nós temos em português Em espanhol é tudo separado Com exceção do al e do do Combinados, né, com o artigo masculino singular Nunca com neutro, tá, pessoal? Quando aparecer alô ou delô e for neutro Ou quando for um pronome Pode ser isso mais pra frente nas próximas videoaulas Ele não vai contrair Ok, vamos ver um exemplo? Ele vocábulo dele Tiene como plural, tá? Qual é o plural? Deles Não, né? Lembrem que dentro do vocábulo dele eu tenho a contração de mais ele Então na verdade é qual o plural de ele? Deles Não Nem pensar, tá? Tem que ser separado se vai pro plural Por que, Michele? Porque só contrai o de mais o artigo masculino singular, tá? O plural não contrai Delos Junto? Não Não pode ser Tem que ser separado Como eu falei, não contrai quando vai pro plural Deis Tá, essa nem pensar Delos Separado Aqui sim Por quê? Porque é o plural do el Quando el vai pro plural Ele não contrai mais A mesma coisa Eita, passei demais A mesma coisa no al Quando vai pro plural Ó Aus Não contrai mais Fica a Los Certo, pessoal? De contrações é isso Beijos Gracias Eita, tchau 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 Obrigado.